Existem pelo menos três bons motivos para descansar e curtir bons momentos na pousada Guaratiba, em Prado. O conforto, a tranquilidade e a simpatia de um bom atendimento. A pousada Guaratiba é linda, rodeada de um delicado jardim, respeitando os espaços convidativos, a qualidade do descanso que oferece aos seus hóspedes, que se encantam com a sua escolha. Para o turista mais exigente, que tem acesso a wireless, café da manhã, piscina, bar, sauna, playground, sala de reuniões, estacionamento e relíquias literárias na biblioteca que está à disposição dos hóspedes. E como se não bastasse tudo isso, a pousada fica pertinho das praias de Novo Prado e Centro. E tenha mania de tratar bem, faça sua reserva e venha ser feliz com a gente. Pousada Guaratiba Pousada Guaratiba